E aí, gente? Hoje eu vim aqui falar de um filme que eu fiquei de queixo caído, com a qualidade do filme. Apesar de ter visto várias críticas falando mal, eu achei que o filme Roubando Vidas é muito bom. É de 2004, conta com um elenco bem legal, com a Angelina Jolie, o Ethan Hawke, o Kefir de Sutherland, e os outros são meio desconhecidos, mas tem a Gina Hollands, que é bem famosa, uma senhora bem legal, enfim, eu vi esse filme, e é aquele filme no Netflix que a gente bota e fica pensando, será que vai ser legal, será que não? Vou dar uma chance, né? E até os filmes de 2000, assim, normalmente não são tão bons, né? Ainda mais os que a Jolie fez, assim, era uma apelação meio pro lado sexual, como no Tomb Raider, né? Enfim, comecei a ver o filme e já fiquei chocada desde o começo. Me desculpem se vocês estão ouvindo uns burros de obra, porque tá cheio de obra aqui na rua. E eu fiquei muito chocada desde o começo, porque começou, assim, com um baita drama. Porque eu não quero dar spoilers, porque realmente, assim, eu espero que vocês assistam esse filme, porque eu dei uma boa classificação pra ele lá no Netflix, porque precisam botar filmes melhores, assim. E filmes, assim, que não... que te dão a impressão errada o tempo todo, que tu pensa, Ah, não, aquele ali é o vilão. Ah, não, aquele ali é tal. E daí tu se choca quando tu descobre a verdade. Isso que é legal, né? Não é, ai, tô vendo um filme super previsível. Ai, sabia que era aquele ali. Não tem graça. Então, eu vi esse e com um pensamento todo errado. O Sophie... A Sophie tá incomodando, me desculpe. E daí eu vi ele com um pensamento todo errado e comecei a... A ficar, assim, vidrada. Tanto que, às vezes, eu mexo o celular, que o filme tá desinteressante, coisa assim. Mas não. Fiquei o tempo todo ali. E se trata de um assassino, um serial killer, que ele rouba as vidas das pessoas. Porque ele mata a pessoa de um jeito que ela não pode ser... Ela não pode ser identificada. Então, ele pega a vida daquela pessoa porque ele foi dado como morto. Há muito tempo atrás. Então, essa é a questão. Ele foi dado como morto, como desaparecido. E começa a viver a vida dos outros. Rouba a identidade, cartão, tudo. E vai mostrando aos poucos, assim. Tem várias músicas muito boas. O filme já começa, assim, num ritmo bem legal. Então, a Gina Jolie é a Scott, a gente Scott. Ela é bem jovem, bonita, como sempre fazem os filmes. Mas ela é muito eficiente em traçar perfis psicológicos de psicopatas. Então, ela tá ali ajudando a achar esse serial killer e tal. E aparece uma testemunha, que é o Costa, o James Costa. E ele fica dizendo que viu o cara bater no outro e tal. Ele viu e tal. E a Gina Jolie fica meio... A gente sabe que o Scott fica um pouco tocada com aquela testemunha. E ele daí passa em vários testes e é dado como inocente. E ela resolve, então, assim, ter uma coisa com ele. Sem spoilers. E acontece um monte de coisa. E daí eles acham que tem um cara querendo matar ele. E acham que é o tal cara. E é realmente uma coisa bem sinistra, assim. E o tempo todo a atmosfera do filme é tensa. Parece um filme de terror, porque tu fica, assim, muito tenso. É muito bom. E o final, assim, é fora de série, de surpreendente. É uma coisa incrível. Porque daí tu pensa um monte de coisas. E nada daquilo que tu pensou é verdade. Nada daquilo que tu pensou fecha. E daí, no final, ele te esclarece tudo. Então, é filmes assim que a gente precisa. Filmes assim, bons. Eu custo a crer que tem um monte de crítica falando mal. E é de pessoas assim como eu. Não são críticos de verdade. É só tu botar ali na internet e tu vai achar. E eu não sei por que as pessoas fazem isso. Porque é um filme muito bom. Bah, eu fiquei chocada quando eu vi, assim. Então, espero que vocês assistam. Dê um likezinho aí pra mim. Se inscreva no canal. E assista esse filme que tá na Netflix.